O povo do Brasil, eita, quer essa manteiga na venta, o gato, pipipipipipi, pouco dos cartões, aprovou aqui, ó, eita, dessa vez eu compro um avião, viu, parabéns, o seu S parcelado está pronto, e você recebeu um limite de 200, oxê, e não era 2.500, de 250, compre agora e pague depois na data do vencimento, que preferir, ok, é pessoal, ó, aqui para escolher a data, veja só como é fácil, eu botar a data 25, confirmar, olha aí pessoal, aprovou 250, né, mas só que no começo, é, apareceu, 2.500, o pessoal aí está recebendo e-mail de 5, né, é, veja aqui, ó, meu amigo Doni, Doni, Alô Doni, lá do grupo, aprovou 5k, aí, pessoal, detalhe, olha a taxa aqui, ó, 3% a taxa, ô, taxa boa, olha para aí, ó, taxa de 3%, dá para trabalhar, dá, 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 apesar da dificuldade, 3% é difícil encontrar, viu, valeu Doni, Alô, lá do grupo do Pipoca, muito obrigado pela audiência, o meu aqui, eu fui, joguei os documentos lá, entrei a selfie, diz que era 7 dias, 2.500, quando foi agora, que eu fui olhar o aplicativo, e, depois do grupo, aprovou aí, 250 para comprar na Shopee, é, 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 com pouco dinheiro dinheiro para pagar a conta desde mês experimente o pagamento em parcela né deixa eu ver aqui se eu me agradeço de alguma coisa né aqui ó né é crédito inteligente esse parcelado pague sua fatura é instantaneamente no pix é ué para aí ó você pagou o limite voltou é só manteiga da ventinha do gatinho né é pessoal quem recebeu a notificação aí conseguiu ativar eu consegui ativar naquela hora lá naquele vídeo configura tá ali eu mandei os documentos e deu certo aprovou pouco aprovou 250 tava 2.500 disponível aprovou só 250 eu vou ver aqui o que que tem para comprar né eu vou usar para ver se aumenta né é usando não 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 eu vou olhar aqui que que tem se eu me agradeço de alguma coisa eu vou comprar aqui fazer uma feia aqui com ssp parcelado é porque tem pessoa que tá recebendo aqui ó é cadê é não sei se é o mesmo né sp credo né é s credo né novidade s credo já o meu não meu é s parcelado e agora vocês que usa me diga aí me comenta o vídeo aí me diga se é o mesmo ou não tô um pouco confuso não sei se é esse aqui é o mesmo dias que eu fui aprovado esse aqui ó é o o s credo né s credo o meu que eu fui aprovado é o s e aquele gel é o s parcelado né lá sp parcelado né sp parcelado já diferente daquele outro deixa eu voltar aqui para tela inicial aprovou a lei 250 eu pedi dois mil e quinhentos né não chegou e meia aqui informando quanto de cinco mil não para não chegou não viu pronto eu vou simular aqui esse microfone só para testar ó é 18 reais aí você escolhe aqui né para comprar para pagar com s parcelado escolha a cor é comprar aí na hora de pagar você escolhe aí o s parcelado né pessoal então é fácil né você escolhe eu não vou querer isso aqui não né eu quero que eu quero microfone né então pessoal veja se o seu é ativou é fácil você tem que enviar frente e verso do documento tirar uma selfie e só ativar né fácil e simples o meu demorou aí do vídeo para agora tá o que quatro cinco horas três horas quatro cinco horas aprovou aí o s c parcelado né agora o pessoal aí tá recebendo e-mail do o s crédito né eu não sei se é o mesmo não sei eu sei que aqui a taxa desse aqui ó não esse aqui é empréstimo eu acho o meu não é empréstimo não aquele s parcelado é para comprar na shopping né esse aqui é empréstimo né empréstimo já é para você pegar o dinheiro será aí comenta o vídeo e até o próximo 100 dedo no lacro brasil eita aqui daqui a pouquinho tem mais vídeo de empréstimo viu é o vídeo aqui aqui não para se é novidade traga para cá para o canal do pipoca o canal do povo sem vinheta sem enrolação daqui a pouquinho tem mais dois empréstimo novidade num vídeo só cuida para cuidar e chama e se inscreva no botão preto para não perder nenhum vidinho aquele abraço daqui a pouquinho sai mais vídeo e já ouviu